Música Quem trabalha no prédio da Reitoria na Universidade foi surpreendido com uma apresentação artística no dia 6 de julho. Os alunos e professores do curso de música, que fazem parte do PIBID, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, cantaram e tocaram clássicos da música da nossa terra. A intervenção não acontece somente aqui na Universidade. Os 11 integrantes do PIBID vão nas escolas da cidade e tocam para os alunos e professores. Atualmente, o PIBID Música atua no Instituto Estadual de Educação Olavo Bilac e Escola Estadual Professora Margarida Lopes. Música 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 Música